A minha amizade Quero amor e sabor pra amar E na necessidade de emoções E você tá vindo lá E na despedida E assim vai de novo E você tá vindo lá A minha amizade E na despedida E assim vai de novo E a minha amizade 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 Em que forma vai estar perdendo Esse fogo que meus anos testemunham Se os olhos da fãs estão tão Na esperança de um dia de Deus Que meus anos testemunham E nas ruas de Deus 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 E nas ruas de Deus